Estou muito feliz de estar presente aqui no concurso, a Tailândia é um país maravilhoso, me sinto muito honrado de estar representando o meu país, a minha cultura, mostrando um pouco da brasilidade e espero poder agradar a todos, agradeço a todo mundo que está assistindo, quem está acompanhando, peço encarecidamente a torcida de todos que estão aí no Brasil, torcendo aqui pela gente e eu estou aqui para dar o meu melhor e mostrar cada vez mais a cultura do meu país. A primeira vez que eu vim para a Tailândia? Sim, a primeira vez. E eu estou muito encantado, a Tailândia é um país maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui, conhecendo um pouco da cultura, me enriquecendo com essa cultura também, eu me sinto completamente em êxtase. Uau, eu gostaria de deixar seu account, a Tailândia é um Facebook e o Instagram. Então, meu Instagram é arrobaMensJuan, follow me, tenho certeza que vocês vão gostar do meu conteúdo que está presente lá. Obrigado. 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 Bye-bye. 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 2